Salve, salve, turminha do canal Aperte Start! Voltamos com um desafio novo no canal! É o desafio do Overcooked! Quero ganhar, hein? Quem será... Ai, desculpa! O melhor cozinheiro! O melhor cozinheiro! Vamos ver? Quem é o rei da cozinha? Como vocês podem ver, nós temos oito fases não lideradas. E nós vamos fazer duas de cada vez a cada semana. E nós vamos contar os pontos que cada um fez. Nós vamos somar os pontos. Quem cozinhar melhor, quem somar mais pontos nas duas fases, ganha o desafio. E ao final de quatro rodadas, nós saberemos quem será o vencedor. Beleza! Você está pronta? Não! Nem eu! É muito diferente, gente. Vocês vão ver. É, porque aqui a gente tem que cozinhar com o computador. Cozinha sempre de dupla, viu, galera? É, a cozinha sempre de dupla. E você vai controlar os dois cozinheiros. Eu vou pegar o Charlie Brown. Eu estou com medo aqui. Deixa eu pensar. Ai, 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 ai. Ai, não. Será que ela vai escolher? Meu Deus do céu! Ai, ai, ai. Eu vou escolher a moça Ruivinha. A garotinha Ruiva? Eu vou com o Charlie Brown. Charlie Brown. Bora! Está pronta? Pode apertar. Não, eu não estou pronta. Prontos ou não, aí vamos nós. Está valendo o título de rei da cozinha! Olha a zona! É, vamos picar a carne, vocês dois. Manda os dois para picar a carne aí, porque carne não pode faltar numa lanchonete. Ainda mais uma lanchonete que serve hambúrguer. Bora a bolas. Não esqueça que para trocar de jogador você aperta o RB. Aqui, já tem duas carnes assando. Outra aqui eu vou pedir para ele pegar pão. Pode pegar pão e já botar no prato. Agora tem alface para picar. Também tem alface para picar. Estou vendo que tem uma cozinheira parada ainda. Está ansiosa ainda na sua cozinha. É. Aí não é a hora. Não. É, está vendo? Já vou servir o meu primeiro hambúrguer. Ai, que emoção! Ai, que emoção! Vai, moça. Espera aí, que não pode deixar queimar aqui. Cada um já serve o hambúrguer aqui. A cozinha está equilibrada. Não, aqui está uma zona mesmo. Alguém vai ter que lavar a louça. Vai, moça. Pica carne. Pica! Por que esse cara está picando carne e não vai picando tomate? Meu Deus do céu. O que eu estou fazendo? Esse aqui vai ter que picar... Eu não sei o que eu estou fazendo. Tem que picar mais carne. Você está fazendo hambúrguer. Não, estou fazendo cagada mesmo. Por que você não serve o bota alface naquele hambúrguer lá, já que você está... Estou dando dica aqui porque está feia a coisa aí na sua cozinha, viu? É que tem uma cozinheira aqui que é muito ruim. Por que você ganhou 48 e ganhou 46? Já está começando a rolar aqui uma espécie de protecionismo aqui na cozinha. Já que é assim, eu vou servir um prato antes aqui e vou ver se eu ganho mais pontos. Servi! Passei da frente. Estou com 72. Deixa eu me concentrar aqui. Vai lavar a louça você. Essa carne está pronta. Está pronta. Está pronta. Olha. Ai, meu Deus. Essa cozinha está uma confusão. Não! Isso aqui precisa pegar aqui e botar no prato. Ai, mas que gimenta. Bota no prato. Tu vai pegar pão aqui e vai servir. Por que que ninguém picou alface nessa porcaria? Por que que o hambúrguer é pronto ali para você servir? Olha a panela! Olha a panela! Olha a minha concorrente aqui. Mas essa aqui está pronta? Essa carne? O que que eu fiz? Está pronta? Não, tem um hambúrguer montado ali. Não sei por que você não serve. Porque ele precisa de alface. Não, você pode servir os que estão na fila. Na frente você ganha até mais gorjeta. Você consegue servir com antecedência. Eu vou perder aqui porque eu fiquei prestando atenção no seu mau desempenho. E eu não consegui servir. Não é um mau desempenho. É um péssimo desempenho. Ai, que boazinha. Olha, peraí. Vai lá, vai ser prato, dona. Não faça uma confusão aí. Pelo amor de Deus. Essa cozinha aqui já... Olha aí, já tomei buzinada do Chacrinha aí, ó. Está vendo? Por isso que dá para ele ajudar. Caramba, pica essa porcaria aí, dona. Por que que eu estou vendo aqui na minha cozinha que tem uma frigideira ociosa aqui, caramba? Só está faltando a carne. Vai picar mais carne ali, ó. Olha, já vou tomar bronca aqui que eu não estou servindo as coisas. Está vendo? Ó, põe... Ô, jumenta. Eita, nóis. Eita, nóis. Vai estar muita confusão isso aqui, viu? Aí, tia, pica. Larga essa porcaria, essa panela aí, mulher. Você já vai no burger especial aí. Burger especial saindo aqui para a freguesia. Beleza? Opa! Você tomou uma buzinada do Chacrinha aí. Quem? Eu? É, peraí que eu estou atrasado aqui também com as minhas... Ô, meu pai. Eu estou muito perdida. Meu Deus do céu. Tem que lavar a louça aqui. Esse aqui vai lavar a louça. Esse aqui vai... Pô, caramba. Esse aqui é só pão. Serve essa porcaria só, burra. Aí, ó. Você tem que... 104 a 104. Ai. Vai lá, vai esse prato. Vai, vai, vai. Bota a frigideira lá e vai picar carne. Nossa, é muita confusão que se faz com o burro. Gente do céu, olha... Sai daí, pô. Aí, vamos passar na frente. Pega o pão. Aí. Beleza, peraí. Deixa eu... Ah, alface aqui não. Mas peraí que eu preciso de um prato. Não, mas um prato não dá para servir na pia. Tá vendo? Tem que lavar a louça aqui. Não tem prato aqui na cozinha. Por que esse prato está na pia e ninguém lava? Que caos. Meu Deus do céu. Olha onde foi parar o prato aqui. Sai fora. Peraí, peraí. Ô, meu Deus do céu. Tira o prato daí. Nossa, tem um prato aqui que quebrou na pia. Olha, eu não consigo fazer nada com ele. Agora eu estou com um prato só. Eu acho que o cozinheiro quebrou o prato aqui. Meu Deus do céu. Que inferno. Ô, meu Deus. Olha o tempo acabando. Olha o tempo acabando. Só vai dar para servir mais um, hein? Se não tiver carne na grelha, só vai servir mais um. Olha, eu fiquei sem um prato aqui. Meu prato quebrou na pia. Olha, parece que a concorrência está tendo problemas ali, viu? Ó, oito, sete. Eu estou sem prato. Ai, serve. Serve do jeito que está. Você vai perder o desafio. 20 pontos de vantagem para mim. Deixa eu marcar. Seu foi 146. É, você ficou 126. Mas eu não sei por que você não serviu. Estava pronto o sanduíche? Porque não estava certo. Eu estava certo. Eu ia tomar buzinada. Estava faltando tomate. Mas ele não precisava. Tinha um que era só alface. Você podia ter servido. Eu não sabo. Bom, abri 20 pontos de vantagem. Está até difícil essa situação para a Lili agora. Vamos para a cidade 3. Complicou. Bom, vou continuar com o Charlie Brown aqui no Vertigo. Eu não. Que está dando sorte. Eu vou pôr o nerd. Porque o nerd é nerd. O nerd é sério. Você acha que o nerd é um cozinheiro sério? Não. Agora a gente vai dividir a mesma cozinha aqui. Está vendo? Vamos lá. E agora é sopa de tomate. Sopa de tomate para os dois. Como é que a gente faz uma sopa de tomate? Com tomates. Não é com cebola. Toma isso aí para você. Eu não quero isso aqui. Sai daí. Não enche o saco. Gente, cadê a porcada do tomate? Não vem tomate. Mas precisa fazer uma de champignon. Já vai adiantando aí, pô. Ó, chegou. Chegou o tomate aqui. Cheguei a mil. Ah. Ó, os dois vão cortando tomate. Os dois cortam ao mesmo tempo. Está vendo? Corta mais rápido. Já bota na panela aí. Ô, ô. Dá esse tomate. Não, não. Ah, Daniel. Ó o tomate ali embaixo. Ah. É aí embaixo, tá vendo? Não é, não tem nada a ver. A sua esteira é embaixo. Se tivesse isso, eu podia... Para de roubar minhas comidas aqui. Ah, vá. Ela está roubando e acha que tem razão. Onde é que você já serviu uma coisa dessas? Caramba. Não, peraí. Tira esse tomate daí. Por que você está picando cebola, cara? Pega isso, jumenta. Não, pega tomate aí. Pega tomate. Tem medo de picar cebola, vai. Você quer tanto picar cebola, pica cebola. Não. Pica o tomate aí. Vai, está quase pronta a sopa aí. Burros. Isso. Vai botar a sopa na panela, caramba. Ó, a panela da concorrência vai explodir, ó. Vai explodir. Ai, vai explodir mesmo. É a sua panela. Estou falando para você. Eu confio na você. Ai, eu joguei fora o tomate. Tem que ter uma panela de tomate aqui. Eu vou roubar, hein. Ai, caramba. Está fora do fogo a panela. Meu Deus do céu. Ó, vai fazer a sopa de cebola aí. Bota a cebola na panela aí. Vamos adiantando aqui. Meu Deus do céu. Aqui não vai queimar minha panela. Vai servir a panela aqui. Opa, vai sair a primeira sopa. Saiu a primeira sopa. Ai, que emoção. Espera aí. Vai lá. Alguém tem que tirar. Ah, aqui. Isso. Espera aí. Deixa eu terminar de cortar a cebola. Vamos cortar a cebola aí. Vai servir a cebola. Oh, caramba. Oh, caramba. Já vou tomar bronca aqui, ó. Ó, já tem sopa de cebola para servir aí, ó. Acho que está pronto. Já ia queimar. Está vendo? Gente, eu não consigo controlar os dois ao mesmo tempo. Isso é muito difícil aqui. Isso faz muita zona. Caramba, agora eu não preciso de tomate, caçamba. Eu preciso cortar o champignon aqui, ó. Já tem freguês aqui que vai reclamar. Caramba. Ah, meu Deus do céu. Já tomei uma buzinada aqui, está vendo? Já perdi 10 pontos. Ó, cadê o champignon? Cadê o champignon? Vai cortar a cebola então já que não tem... Não, eu tenho um champignon aqui. Espera aí. Espera aí. Vai, corta logo o champignon aí. Não deixa eu pegar fogo. Vai que a gente está com um champignon de vantagem. Não, 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 não. Caramba. Aqui, aqui. Vai, 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 vai. Isso. Isso. Bom, antes de esquentar o champignon aqui, já vamos servir a sopa. Pega essa porcaria. Mas por que não tem prato aqui, meu Deus? Aqui. Aqui vai o prato. Oh, caramba. Ah, agora eu vou precisar de tomate agora. Vamos servir tomate. Caramba, olha essa panela aqui. Vamos ver, Deus. Ó, tem uma sopa pronta ali, ó. Por que você não serve? Porque eu sou burra. Horas. Tem a sopa pronta, é melhor servir. 48, Lilian 54, Daniel. Ai, precisa de tomar mais tomate. Pega o tomate aí. Champignon, champignon! Ah, me ajuda a cortar o tomate aqui. Cadê o champignon? Faz outra, faz outra! Ah, não tem. Não tem ingrediente, eu uso outro ingrediente. Ó, vou usar a cebola aqui. O tomate acabou, tá vendo? Ai, deixa eu pôr a cebola aqui. Não, põe a cebola lá. Ah, põe a cebola. Deixa eu pegar fogo. Tira, tira, tira! Aí, tirei, tirei, tirei. Não, mas ainda não dá. Pera aí. Não vou roubar seu tomate, tá vendo? Também precisa de tomate. Melhor a gente usar a cebola aqui. Ai, caramba, tem que tirar a cebola do fogo agora. Ó, já tomei buzinada aqui, caramba. Bota a segunda cebola aí. Vixi, vixi. Pelo amor de Deus. Ah, não tem prato. Isso, põe o tomate ali. Põe o tomate ali. Nossa, que desastre essa cozinha, meu Deus. Nossa, não tem prato aqui, caramba. Ah, precisa servir a sopa de tomate. Ai, que porra! Não, não tem prato aqui, caramba. Ó, vai pegar fogo aí, é só a sopa de cebola. Vai pegar fogo a sopa de cebola. Vai não. Consegui servir essa de tomate aqui. Isso. Minha, sai fora. Taram. Você ganhou por dois. 68, 66. Já perdi a primeira vez. É, você perdeu por 18 pontos. Agora ficou provado que você se dá melhor nas sopas e eu me dou melhor nos hambúrgueres. Tá vendo? Porque é muito mais saboroso. Verdade. É, minha esposa tem essa cara de ser muito saudável. Você perdeu o primeiro desafio. Perdi! Porque você não fez esse hambúrguer. Ó, se você tivesse servido aquele hambúrguer que eu falei que era pra você servir, você tinha ganho desafio. Mas eu achei que ele ia tomar buzinada e ia perder pontos. Não, tem vários tipos de hambúrguer. Mas você vai aprender, você vai aprender. Bom, começamos bem o desafio aqui. Um a zero pra mim, que coisa boa. De novo, não. É, você ainda vai ter três rodadas aí pra poder se recuperar e mostrar que você é a rainha da cozinha. Verdade. Eu acho bom você treinar bastante, picar bastante coisa. Também acho. E tentar se entender com o seu colega de trabalho aí da sua bancada. Eu e o meu irmão gêmeo. É, o seu irmão gêmeo aí não é uma pessoa muito bacana de se trabalhar não, viu? A gente vai deixando aquele abraço. Se você gostou do vídeo, a gente pede pra você curtir. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione aos favoritos. Pra ajudar a gente a fazer vídeos cada vez mais legais pra vocês. Exatamente. Vamos ficando por aqui, deixando aquele abraço. E até a próxima, se Deus quiser, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.